Eu aqui que é meu dia, hoje eu não sei como é minha casa. Aqui fica comigo de novo, cadê meu cachorro? Olá, a casa da minha avó. Ela vai mostrar minha cadarinha. Ela é bem minha, mas eu não vou pedir. Que o nome dela Lídia. Olá, meu filho. Oi, Lídia. Oi, Lídia. Oi, Lídia. Ó, Tim. Eu vou mostrar como é minha casa por dentro. É, aqui é por trás. É, eu acho que não é o meu anual da minha casa. Ó, minha casa. Ah, eu não sei por dentro, ok? Que é o meu anual.